E o da boa? Minhas senhoras e minhas senhoras, mas o palco do da minha clave, Lula Boa! E o da boa? E o da boa? Minhas senhoras e minhas senhoras, mas o palco do da minha clave... E para dar um fio, desconfio daquele rapidez da botox. Não é norma. É bom todos. É uma aplicação no Brasil.